Será que ela vem? Ou vai me deixar esperando? Não, ela vem. É porque é cedo demais. Mas ela vem. Se eu pudesse tê-la nos meus braços, beijá-la, sentir seu rosto lindo perto do meu, ouvir sua voz, dizer coisas de amor pra ela... Não, Crisanta. Estava muito confusa. Mas eu me convenci de que isso é uma loucura. Mas, filha, a coisa mais bonita que os jovens podem fazer é seguir os impulsos do coração. Por que sufocam os seus? Com certeza você quer sair correndo pra se encontrar com o Adrian. Não. Não pode ser. Esse rapaz está desesperado, Graciela. Ao menos vá falar com ele. E o que eu poderia dizer? Qualquer coisa que dissesse causaria sofrimento aos dois. Se você sofre, isso quer dizer que ainda o ama. Isso tem que passar. Nunca me adaptaria à vida dele, nem ele a minha. Somos muito diferentes. Nascemos em mundos diferentes. Você e o José Armando não se amam pra ser marido e mulher. Acha que poderiam ser felizes? Padre, eu te amo. Não, não leve em conta a dor dele. Lembre-se de que você sempre incentivou os sonhos dele e o fez acreditar. Eu sei disso. Foi um erro. E vou corrigi-lo. Graciela. Não insista, Crisanta. Vai ser ilútil. Não irei. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amor. Mamãe. Pode tirar a cela. Sim, senhor. Saia daqui. Senhora, eu posso explicar. Com você. Eu não tenho nada que falar. Vá embora. Por favor, Agatha. Ingrata. Filha, amara. E eu que teria posto a mão no fogo por você. Como é que uma mãe pode se enganar? Mamãe, por favor. Cale-se. Vá para o seu quarto. Depois conversamos. Vamos. Grazela? O que houve? O que houve? Você acha pouco o que está fazendo ela sofrer? É uma crueldade o que faz com Grazela. Ela deixou de se divertir, de sair com outros rapazes. Sempre ficou ao seu lado e olha como você paga. Vocês nos comprometeram desde crianças. Nunca levaram em conta os nossos sentimentos. Até agora se sentia muito bem com ela. E agradava o seu pai, que se preocupa tanto com o seu bem-estar e sabe o que lhe convém. Casamento por conveniência. É coisa do passado, tia. E minha filha? Grazela dedicou a melhor parte da sua juventude. Acha justo que depois de tantos anos a abandone? Mas, tia. Se não fosse por você, a essa hora ela estaria muito bem casada. Admiradores não faltaram, mas não a cortejavam porque você estava sempre por perto. Vão voltar quando souberem que ela está livre. Agora é diferente. Uma moça perde muito quando o namorado de toda a vida troca por outra mulher. Talvez até... Até fique solteira, coitadinha. Está falando de Grazela como se ela fosse uma mulher mais velha. Ela é muito jovem e encontrará alguém que a ame e a faça feliz. Que fácil é isso para você? Você é um egoísta, José Armando, e não se importa nem um pouco com ela. Onde vai? Falar com ela. Não, não fale nada agora. Você já viu como está desesperada? Não é o momento, José Armando. As coisas não são tão dramáticas. Mas são. Não é só a Grazela que está sofrendo por sua causa. A sua mãe também, porque está sofrendo angustiada. Seu pai nem se fala. Rodolfo jamais aceitará nesta família uma pessoa tão inferior a nós. Ele está disposto a interferir nessa história. Não sei o que ele poderia fazer. Eu tampouco. Mas o que você e eu sabemos é que Rodolfo é bem capaz de fazer uma bobagem. Então é bom esquecer suas pretensões absurdas com essa mocinha. Seu pai jamais aceitará que essa caipira cega seja uma penha real. Não enxugue as lágrimas da sua sem-vergonhice. Pare de chorar. Agora tem que manter a calma. Dissimular para que não descubra o que aconteceu. Não quero que ninguém saiba ouviu ninguém. Mas quem poderia imaginar? Tive que ver para crer. Se rebaixar ao nível desse domador de voz. Um peão sujo. Um burro que mal sabe falar. Meu Deus, meu Deus. Que vergonha. Cada vez que penso nisso. Eu botando ciúme em você e você enfiada naquele chiqueiro. Abraçando aquele homem que não é digno nem de limpar seus sapatos. Eu o amo, mamãe. Eu o amo. Com a boca. Devia sentir vergonha. Uma menina rodeada de riquezas, de luxo, de homens finos, educados. E se interessar por esse imbecil. Que tudo que sabe fazer é correr a cavalo e rolar no chão com as feras. O amor é assim. Eu tentei lutar contra os meus sentimentos, mas o amor é mais forte. Você é uma insensata, uma amagradecida. Tudo que estou lutando por você, em vez de me ajudar nas minhas costas, você comete essas maluquices. Imagina se o Rodolfo te surpreendesse. Ou então o José Armando. Ele que está pensando em desfazer o compromisso com você. Temos que evitar que isso seja divulgado. Tenho que dar um jeito de calar a boca daquele índio. E você vai ter que disfarçar. Se notarem algo e perguntarem, diga que está arrasada pela atitude do José Armando. Mamãe. Seu compromisso com o José Armando não pode se romper. Temos que fazer com que se case com você. E você vai me ajudar a conseguir isso.